Fala galera, aqui é o ProdutoraZero, mais um vídeo de Pokémon M.O. Beleza, se for imaginado a gente não luta, mas eu não me engano a gente tem que entrar aqui e falar com o nosso pai. Nosso Fyder, que não é nosso pai, né? Eles deixaram o texto histórico verdadeiro, mas tá aí. Tá bem que ele tá falando de coisa aí que a gente não precisa. Chegou o carinha que tem, o Haltz, né? Que seria nosso rival aqui nesse jogo, se é o nome dele. O Haltz, é, ele tem um Haltz. Ele vai lá capturar, a gente vai ver o capturar lá, porque ele vai ensinar a gente a capturar. Só se eles cortaram isso, mas acho que não. Então vamos lá. Vamos lá, isso mesmo. Tá andando sozinho, né? A gente tá seguindo ele, o textório do jogo. Inacreditavelmente, já vai vir um Haltz pro cara, tá ligado? Tipo, eu fiquei bastante tempo pra passar um Haltz, o cara é a gente primeiro. Ah, não, eles cortaram, tá ligado? Bom, bom, é, bom, não precisa ensinar a capturar, todo mundo sabe. Mas eles cortaram. Bom, beleza, aí tem um Haltz agora. Só que eu tenho uma novidade pra vocês, uma novidade, uma novidade muito ziga. Cara, cada vez que eu jogo esse jogo, eu gosto mais, tá ligado? Ah, rapaz, o gráfico é pai. O gráfico é pai, meu irmão, pô, eu não tenho cast de frente. Eu não tenho cast de frente mesmo, mas você não faz o jogo só por causa disso, cara. Pra quem jogou Super Nintendo, sabe o que eu tô falando, velho. No gráfico e cast, não importa, velho. Esse gráfico jogou no Pokémon, muito foda. Eles colocam esse hint aqui, acho que é assim que fala, os modes, sabe? Fala? Cara, olha esse aqui, esse hint aqui, velho. Que foda, vamos ver se parece que é uma batalha pra mim. Pronto. Caralho, mano. É o hint do XY, velho. Do 3DS, cara. Agora você pode jogar essa porra de batalha em 3D, tá ligado? Muito, muito, tá muito lindo, velho. Tá baixo o som, mas é porque eu abaixei o som dos moves, deles falando. Mas, galera, tem como você abaixar também um, que você consegue ouvir a voz do Pokémon. A gente fala os gluins deles, tipo, o aplicativo. Ah, pica, 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 use. E vem um... Um skurt, 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 tá ligado? Então tem como você tá abaixando. E tem as coisas que você tá abaixando pra ele, que eu vou tá abaixando e colocando também. É que eu tô vendo ali, na verdade, o Biel, um cara do Kran aí, do Meshkarts lá do Rolution, que também foi banido, veio pra cá e começou a descobrir esse skurt pra nós aí. Ele vai tá mostrando aqui pra mim. Eu vou tá colocando aí pra vocês, tá dando uma olhada também. Então, bora continuar a saga aí, que Owen é foda. Vocês assistiram falando sobre Jotô, eu prefiro Jotô. É pra mim, de todas, o melhor. Mas, Owen, simplesmente foi muito foda. Olha o cara seguindo o Oli. Eu lembro desse cara, mas não lembro o que não. Eu lembro desse cara, depois a gente sai. O que faltou mesmo é umas cash separadas no jogo, assim. Mas não importa muito. E... É uma qualidade melhor, assim. Mas tá perfeito o jogo. Eu vou tá aqui enfrentando esses NPCs aqui. Bora aqui. Esse aqui vai ter o Eagle, certeza. É, pra quem nunca jogou a versão Esmeralde, Ruby ou Safira, é o gráfico deles, tá ligado? É o gráfico daquele Game Boy Advance, é esse gráfico. O que eu achei interessante nesse jogo também, é que ele tem um comércio global, né? Tipo, tem um trade aqui, ó. Você vê que os caras... Ah, peraí. É, o que é meio diferente esse estado, é meio estranho. Mas, tem um global também, que é aqui, ó. Cadê? Tá vendo o global trade link? É bem... É quase idêntico ao... 3DS mesmo, que tem uma forma de você colocar um Pokémon lá, em específico que o cara quer. E... Deixa lá pra vender, entendeu? Ele compra, aí você vai lá, entra, pega o dinheiro, pega o Pokémon de novo. Aí depende de você. Mas é o seguinte, é muito bom, porque você não precisa esperar... É... O cara jogar no trade o Pokémon, entendeu? Se você quer um Charmander... Ah, o cara é Charmander, começou em olho, mas eu gostaria de ter um Charmander. Que nem eu vou fazer, eu vou pegar uma Charmander, cara. Tem que ter um Charmander. É... Você vai ali, escreve Charmander. Eu vou fazer aqui pra vocês verem, pra essa batalha aqui. Eu vou aqui, ó. O cara é o Balder Link, vem aqui, ó. Charmander. Opa, é Charmander. Charmander. Opa. É, Charmander não tem muito. Tinha, tem bastante aqui sim. Ah, vou rechar. Pera aí, escreveu, acho que é chá. Pronto, aí tá. Cara, você vai, você vê... Nossa, porra, mas tipo, os IVs deles é uma bosta, ó. O cara que tem, cadê aqui? Ah, cadê os IVs. Aí, que era, os IVs deles é um lixo, pá, é. Cara, só compra. Porque tem como você brindar, tá ligado? Brindar, mano, que isso, cara. Você chega e faz o Pokémon do jeito que você quer. O brindar os IVs que você quer. Com o move que ele aprende tutor, que eu tá explicando isso só quando chegar na parte que eu vou ensinar a brindar, beleza? Mas tá aí, galera. Até um Pokémon caro aqui, ó. Esse aqui é caro, vamos ver como que ele sai. Ah, tem que ter... Nossa, tem que ter que conseguir ver bacana pra começar o jogo, tá ligado? Às vezes você nem precisa, ó. Ele tem 25 ataques, mas ele tem especial ataque e speed. Nature dele, cadê? Ah, a nature dele é uma bosta. Tem que aprender assim, essa nature não presta, não. Ah, pra você ver, ó. Você vem aqui em cima... Ah, aqui não tem como ver, mas tem como você tá vendo... O que diminui e o que aumenta. Beleza, galera. Você tá gostando do jogo, pô? Cara, tô amando o jogo, cara. Tô amando o jogo. Cara, morreu. Eu vou colocar o... Tortique na frente. Vai, cara. Ah, é. Tem uma coisa também que o Pokémon ali não morre. Aqui não morre, né? Ele desmaia. Ele não consegue ir pra frente, beleza? Ah, eu acho que esse cara aqui não ajuda. Não sei por que eu coloquei o de fogo aí, mas é desse MasterCard. MasterCard, MasterCard, MasterCard. Então, deve ter ataque de água. Aí vem um pull egg. Pronto. Fô, deu. Não, mas é. MasterCard. Cara, que linda essa batalha em 3D, velho. Pra você que não tem DS, eu jogo um DS aí. Pra quem tiver DS, galera, quer jogar comigo, que nem um inscrito aí, um outro. Outro. Deixe o seu UFC nos comentários que eu vou adicionar e deixando o meu também. Mas, pra quem tiver, tiver afim. Porque é quase... É a mesma forma de batalha esse 3D aí. Não 100%, mas, cara, chegou lá, mano. E... Pra caso vocês perguntem futuramente aí, né? Pô, vai ter outras regiões ou é canto Jotoyo, hein? Porque quando você vai começar a jogar, só tem canto e oi pra escolher. Eu não vou mentir. Não sei se vai ter Jotoyo, né? Mas acho que tem sim. Os caras falaram pra mim que jogo foi por aqui. Ele falou que tem. Então, o seguinte. Se tem... Beleza. Não, começa com isso. Vai ter que começar a encanto ir lá. E depois de oi, você vai pra canto, galera. Sobe. Oh, carai. Oh, carai. Dá uma olé, não. Depois de oi, você vai pra canto. De canto, você vai pro Jotoyo. Eu acho que eles fizeram essa regra aí de canto Jotoyo. Porque é praticamente que eles estão unidos, né? Quando você joga a versão cristal, você fizer a Jotoyo e vai pra canto. Porque é a única versão que você tem as duas regiões. Então, acho que esse é o canto pra Jotoyo, pra não ter uma confusão aí entre os uns dele. E o seguinte. Vai ter a quarta geração. Vai ter a quarta geração. O Biel, ele pesquisou já. E os caras falando o que estão fazendo. Porando um rumo aí pra gente. E vai ter coisa nova. Cara, tipo, esse jogo é antigo. Esse jogo é antigo. Mas vai ter coisa nova. Então, é só esperar, galera. Vamos aqui enfrentar esse NPC aqui. Porque vai compensar jogar... Oh, pra vocês que... Ah, o Veluxo, pá. Não parem de jogar Veluxo, ó. Eu fiz uma nova conta lá. Tô upando ela. Acho que eu peguei duas Insignia e faz o quê? Uns dois dias que eu não entro. Por causa disso aí. Porque desanima mesmo, cara. Não é porque você foi banido pra outra. Agora você tá falando. Não, não é por causa disso. Eu tento entrar e marcar essa porra, velho. Ou quando você entra, tipo, eu tô de férias. Mas parece que tá acabando. Eu chego em madrugada. Tipo, tô jogando lá um... Um Smite que eu já quero galera. Uns amigos meus, pessoal, assim. Que eu conheci de infância. Aí eu vou jogar... Os caras... Tá umas três da manhã. A gente para. E nós também jogamos Pokémon. Aí a gente vai jogar o Evolution. Cai. Vai jogar o Evolution. Cai. Aí eles migrou. Eu mostrei pra eles o Pokémon. Eles gostaram. Acharam muito foda. Não tem todos os Pokémon, mas se for um Tec, acho que tem quase 400 Pokémon já. Quando abrir a nova região de... De... Ah, esqueci o nome da região, cara. Quarta geração. Vai abrir os Pokémon daquela geração. Já tem alguns já aqui. Mas vão abrir todos daquela geração. E por aí vai. Fiquei sabendo que eles estão querendo colocar até a... Até a quinta geração. É. É bom. Com certeza é bom. Mas é... Vai demorar pra ele estar colocando. E vai ser muito difícil, né? Fazer aquele... Black White lá. Todo aquele esquema lá. Mas galera, é só aguardar. Eu vou estar trazendo aí. Pra quem acompanhar o Pokémon. Eu vou estar trazendo aí. Pra galera aí. Falando bastante coisa. Fazendo umas amizades com os gringos aí. Também precisar de uma força. Um jogo não pra passar. Porque o jogo não tem segredo. É a versão de Oi. Idêntico. Sem tirar e reguspir a versão de Oi. Não tem cache separada. Pelo que entendi. A equipe Água aí, ó. Pra quem nunca sonhou jogar a equipe Água. A equipe Água agora aí. Eu vou fazer um fight com elas. E elas vão ter um Potiena. E um Evil. É os Pokémon dela. É, iniciar, galera. Depois eles vão mudando. Mas é um Potiena e um Evil. E a equipe Magma, galera. Também tem aqui. Que é essa versão Esmeralda. É o Potiena. Eles tem o Potiena e o Númio. Você vai jogar com os dois. Vai jogar com os dois. E uma notícia foda. Foda, 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 foda. Aqui você pega os lendários, tá ligado? Não fica bloqueado lá. E, ah, 500 horas de jogo pra você pegar o Númio. Não. Não tem essa porra, não, velho. Aqui você pega os lendários, tá ligado? Beleza. Vou fazer uma quest. Depois eu volto ali e pego aquela Poké Bola. Se eu for tá passando pra chegar na cidade mesmo. Vou tá mostrando um caminho pra vocês. Mas você explora um lugar, galera. Porque aqui tem muito, mas muito item mesmo. Altos do NP-100. Opa. Nunca, nada. Outro, né? Normal. Sempre é assim. Nesse NPC daqui. Esse tem um Poké Bola aqui. Ó, aqui dá pra precisar usar os Cut pra lá. Cara, aqui... Se eu não me engano é um negócio que vende muitos Barriers, velho. É. Aqui vende Barriers. Então, se precisar corrigir algum EV, esse pack vende aquelas Barriers. Mas não sei. Acho que tem que fazer algum esquema pra vendedor ir pra lá. Vou tá descobrindo isso aí aqui. Eu não lembro. Faz tanto tempo. Ah, pra cá tem... É, um Poké Bola pra cá em cima. Um Potion. Pra cá. Vou tentar esse NPC aqui. Ah, recebi o Tm9, eu acho. Opa. Zigzagoon, galera. O Zigzagoon, ele é um Pokémon tipo normal. Só que é bom você pegar ele aqui no RPG. Ele tem uma habilidade que ele pega os itens, tá ligado? Que é a... Não sei se eu não é a habilidade. É a... Ah, o caralho. Pick up é esse mesmo. Você vai encontrando itens por aí. E ele cabe qualquer... Qualquer Tm. Ah, HM. Rock Smash, Cut, Surf. Então, tipo, ele é um cara que eu vou tá usando esses HM pra... Não tá ficando pegando vários Pokémons. Porque só o Surf é utilizável. Mas eu não vou ter Pokémon de água. É... Praticamente, eu acho que no time eu não vou ter. Então, eu já tenho ele pra colocar o Cut, Rock Smash, Surf e por aí vai. Então, chegando na cidade, ele é logo ali. É... Esse... Esse Pokémon também tem como fazer batalha em dupla, galera. Oh, contra NPC, contra NPC e contra... Contra pessoas normais. Tipo, um PVP contra. Eu fiz um PVP pra fazer um teste ali com o cara. E também o cara é tudo nível 30 e eu nível 5. Mas foi um bom porque eu vi como que é o modo de PVP de batalha em dupla que é show de bola. É lindo, lindo, sim. Lindo demais. Algo que vai ser bastante utilizado aqui, galera. Porque o povo aqui gosta de uma batalha em dupla. Eu vou tá aqui enfrentando... Ah, ó. Tem como acertar meu time, cara. Aí, ó. Uma batalha em dupla. Lógico que contra NPC é fácil. Não tem aquilo e tudo mais. Se eu montar uma base de estratégia em dupla. Dá pra fazer uns PVP bacana. Já tá chegando na cidade, já. Negócio interessante também. Você vê aqui que fica os pokémons, cara. Se você troca, também mostra os pokémons. Se você for, ele tinha aqui. Trocou ele com o Rontade. Já fica mostrando o pokémon dele aqui. É bom porque você já se brevine. Um PVP que é um PVP que isso acontece também. E é ruim porque o cara também pode ver o seu. É. É mal. Acontece. Opa. Lógico que vamos evoluir aí. Vai pra Combustion. Bom, bom, porque agora eu consigo passar pro meu ginásio. Que é tipo pedra. Ah, eu vou tirar isso aqui. Tem muito nulo de dano mesmo. Mas eu vou brendar ele. E já é. Beleza, galera. Tô chegando na cidade. Isso aqui é um... Usando PC pra enfrentar. Vou enfrentar eles. Eu vou tá deixando o vídeo até aqui. Essa aqui é a cidade do primeiro ginásio. Beleza? É a Rootsboro Big City. Acho que eu falei certo. Não lembro. Não, é. Rootsboro City. Uma coisa assim tá ali em cima. Tentei lembrar. Quase que é a certa. Vou tá deixando o vídeo até aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não tem cache aqui. Aqui é praticamente que você pega alguns itens e o HM Cut. E vou tá pegando no próximo vídeo e enfrentando ali do ginásio. Até a próxima. Falou, galera.